O ESA escreveu A Tragédia da Rua das Flores. Nós com este vídeo vamos mostrar a alegria na Rua das Flores. Onde é que está a Saloia TV? Ora, adivinhe lá onde está a Saloia TV. E para que você possa ver toda a rua, vamos nos pôr em marcha. Vamos a isto. Saloia TV Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer. Cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa. Para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo através do site da Editora Ancora. Só uma edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a Editora. ou então contactar através do e-mail geral arrobaancoraeditora-pt 5, 10, 15 15 anos de Saloia TV Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.